E aí Caraca, vim. Dá game over, Dio. Agora que a gente tá inserto. Começando live aqui. Agora que eu acabei lá. Pode incluir, Brisado. Tá de boa o seu áudio. Ó, tô entrando. Ó, a gente tá entrando, Brisado. Tá entrando, é claro. Aperturei. Um soldado foi correndo, mano. Você agora já calou a boca hoje, cara. Eles tão recuando. Eles tão recuando. Ô, Dio, você matou aquele drone ali? Oi. Você já matou aquele drone ali? Ah, ganhei 300, só me saí aqui, não sei porquê. Tá desligado aquele drone, né? Tá. Não desce, Brisado. Eu tô indo, velho. Eu também. Mas sempre é bom ir alerta, né? Falou o cu tá limpo. O cu tá limpo. O cu tá limpo. O cu tá limpo, mano. Viado, por quê? O cu tá limpo, mano. O que você tá fazendo aqui? Eu não entendo esse level, velho, cara. Aí, aí, viu? Tô escutando música, parece que deixa aumentar o volume aqui. Agora tá limpo. Cuidado aqui. Tem uma área vermelha aqui perto. Já fosse. Ó, aqui embaixo, ó, aqui embaixo. É. Tem um cara aqui embaixo. A gente tá entrando no centro de dados, Brisado, pra pegar informação. É, mas cuidado aqui, tem gente aqui embaixo. Eu escutei um pipoco. Matei. Usado um ato, ó. Aquilo, se estiparem, é até difícil. Aqui é o centro de dados, deve tá aqui. Informação. Uau, hein, mano. Que foda, puta que pariu. Ah, não, 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 não. Dá pra botar. Tem... Tá fechado a porta, velho. Cara, o Devlas é muito idiota, cara. Ele é o ser humano mais idiota. Você abriu? Abri. Como é que você fez? Vou perto. Soltou uma bomba? Não. Tem um bala aqui pra abrir. Ah, não. Que massa, velho. Robocop. Não sobrou nada. Será que dá pra abrir isso aqui? Aqui, achei o computador, Jill. Chega aqui pra ver se dá pra abrir isso aqui, ó. Peraí, eu tô pegando a informação aqui, Jill. Peraí. O boneco é um peso de papel aqui, ó. Aqui, ó. Do outro lado aqui. Abaixo aqui, pato. Ah, Jill, tá tocando música. Tá tocando música. Toma cuidado. Eu tô seguindo o brisado, caralho. Seguiu o Jill. Meu boneco é todo desmembrado, caralho. Que massa, velho, cara. Que massa, velho, cara. Bom, já peguei a informação. A gente pode vazar. Vamos pegar aquele carro lá. Ah, o helicóptero, né? Pegar o helicóptero, né? Pegar o helicóptero. Não, agora não voa alto, não. Agora eu sei. Vamo lá, vamo lá pro helicóptero, Jill. Caralho, um cocô. Uma cocô. Um coisinho. Encontra a gente no helicóptero, brisado. É, mano. Eu sou idiota, é isso aí, mano. Meu Deus. Oh, os caras arrebentaram, ó. Olha o rastro de morte. Olha ali, só corpo no chão, ó. Esse é meu time, velho. Ele foi. Por onde a gente passa, a gente deixa um rastro. Pô, que delícia. Exatamente. Ah, não, não é pra me guiar, não. Eu sou o navegador. Não, não, não quero, não quero. Já falei que eu não quero. Pera do meu pau. Pera aí, qual missão agora? Baca aí. Pera aí, não vou ainda não. Pera aí. Vou ver aqui. Encontrei essa... Ah, a estação, antes de eu entrar, eu vi pelo binóculo. É lá naquele morro. Ui. Vai ter o olho no binóculo. Morro mais alto. Morro mais alto. Vai, levanta aí. Vou. Só que não muito. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá muito alto. Tá muito alto, velho. Baixa mais. Que delícia. Tá muito alto, capitão. Caralho. Tá muito alto. 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 Vai sair a bomba. Ô, Prisado. Tá suando, Prisado. Eles vão explodir o nosso helicóptero. Quando eu estiver pilotando helicóptero. Lá naquele morro lá, só que a gente não pode ir muito alto. Pera aí. Deixa eu falar. Quando eu estiver pilotando helicóptero aí, tem que me chamar de Beaverick. Senão eu não vou ajudar. Me chamar de Titã eu vou ignorar. Tô escutando barulho de alarme de mim. Tô invadindo tua casa aí, cara. Tô escutando alarme de... Não, é aqui no helicóptero. Tá voando muito alto. Tem certeza. Tem certeza que você tá alto, sobe. É lá no... No topo do morro. Opa! Morro do nenê eu te imagino. Lá no topo do morro, Prisado. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no nenê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole. Não lembro o resto da música. Vai subir aqui no morro até a bop treme. Não tem mole pro exército zívio nem pra PM. Eu tô mal aceito. Lá no alto do morro. Esse capitão aí tá foda, velho. Eu falo dos amigos meus. Mas morro do nenê. Eu não tenho a terra de Deus. Pula de ouvir. Vem, Deus! DJ! Oi. Eu quero ver que tá alto agora. Não tá mais alto. Carai, velho. Vamo lá. Lá pro morro. Ó o avião. Todo mundo pro chão. Que onda pra foda. Pô, sei pro que tá falando. Ele tá alto, tá alto. Pô, no meu ouvido do edge não dá pra foda. Não. Ah, o cara tá tocando o alarme. Fica tu, 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 tu. Como é que fica? Vai que jeito? Tu, tu, tu. Não tá nem com altura pra isso. Cadê a galera? É, eu tô me enfaixando aqui, velho. O bagulho explodiu do meu lado. Peraí, brisado. Tô aqui, ó. Vem cá, ó. Vamo tentar ser uma equipe dessa vez. Vem carro por aqui. Tá. Bateu, anaquim. Puta merda. Ó, escutei tiros. Então, foi ele mesmo. Gil, a gente tá aqui na estrada. Onde o helicóptero explodiu. Ele disse que tem carro aqui. O carro tá sendo protegido aqui. Subi no morro, Gil, subi no morro. Isso. Bora. O carro tá escoltado aqui. Tá pegando o carro pra nós. A gente mata os caras. Mas mata... Peraí, brisado. Deixa a gente chegar aí pra te ajudar. Vou analisar aqui. Tem um drone. Eita, aqui é uma mini base. Não é simplesmente um carro, eu acho. E tem um comandante fazendo um refém. Então tem informação, né? É. Eu pego o drone. Só falar. Aquele da direita dele é inimigo, né? Tem alvo aí, Gil? É, é o capitão. Comandante. Capitão do Gil, o drone é meu. Você pega o outro, brisado. Só falar. Tá bom. Bora agora. Vamos pegar a informação, o carro e vazar. Interroga a mulher aí. E aí? Bivac. Informação do mundo. É, sempre escolhe o bivac. 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 Ah, morri. Espera aí, Gil. Não, tem. É, arma. Matei geral e morri depois. Não, mas pega bivac é... Bivac é melhor pra gente que tá jogando em... Me ajuda a encontrar esse lugar. Arma é melhor pra quando você tá jogando sozinho. Fazer conquistas, essas coisas. Com esse modo supremacia também é muito maneiro do... Subir a montanha aí. Para o frontcar. Pera um pouco, pera um pouco. Pera um pouco, pera um pouco. Pera um pouco. Deixa eu ver um negócio aqui. Pode durar pra sempre. É pela esquerda ou pelo direito aqui? Isso é muito louco. Pera um pouco, pera um pouco. Não, calma aí. Ô, Gil. Não, só espera aí. Eu vou conversar com o Gil aqui. Pede, pede, pede. Não, Beto. Os caras aqui vão atirando a gente aqui, mano. Não, eu... Ah, tem cara? Então desce. Ah, mas você tá andando com o carro. Eu falei pra esperar, porra. Lá naquele lugar. Tô olhando o mapa pra ver onde a gente vai. Ô, Gil. Ô, Gil. Aquela vez que a gente nasceu no bivac, tinha uma antena. Ela era atrás do bivac, aquela antena, né? Os caras tem 0.50. É. Agora tem que matar os caras. Eles têm 0.50, hein? Acerta o motorista, Gil. É, eu não consigo. Motorista. Mira no motorista. Mal. Quem desceu do carro? Ai, ele me matou aqui. Dividiu mal, porra. Não. Não. Helicóptero? Atropelou os caras do helicóptero, mano. Um helicóptero? Tinha um helicóptero ali. Eu sei, né, mano? Eu vou sair. Tipo aí. Dirija o mapa aqui embaixo. Vocês vão sair do carro? Tem uma pequena vantagem, né? Vocês vão sair do carro? Preparar pra pegar os caras agora. Olha os caras vindo, ó. Gil, cuidado, eles tão vindo. Caraca, me atropelou. É blindado essa porra, velho. Eles tão aqui! Eu tô debaixo do carro, velho. Não dá nem pra reviver. Eu não consigo nem me reviver. Os caras foram atropelado, velho. Eu não consigo nem me reviver, cara. Pra você ter uma ideia. Vamos! Dava pra me reviver com o meu drone, mas eu não tenho isso que tô conseguindo. Ô, Gil, você foi atropelado também, Gil? Eu tô debaixo do carro, velho. Não dá nem pra reviver, não. Você não tá no carro. Tirar ele. Tira o carro e sobrevive o Gil aí, ô, Brizado. Sobrevive o Gil, mano. Ah, não acredito que eu morri pra esse soldado arte, cara. Cai, cai na rua de baixo ali. Ele que falou! Cês vem com essa porra de um titã. Ele que falou, ô, porra. Ah, na hora da ação aqui, cara. Aqui, Gil, atrás de você. Atrás de você aqui, ô, Brizado, ô, Gil, não sei. É o drone, é o drone. É o drone. Ô, Brizado, vamos tentar jogar uma vez certinho só? Só uma vez, então. Tá maluco? Deixa eu olhar o mapa antes. Esse jogo tem que olhar o mapa, tal. Como que você ia olhar o mapa se não tinha como... Mas... Mas a gente, onde a gente tava lá... Não. Onde a gente interrogou a mulher, não tinha ninguém. Era pra esperar um pouquinho só. Eu ia perguntar pro Gil... Eu ia perguntar pro Gil se aquela torre de antena que a gente tava no bivac era atrás do bivac nosso. Era, né, Gil? Não sei, velho. Helicóptero? Pera aí. Agora que a gente tá aqui, vamos ver. Tá vendo o bivac aqui, galera? Entra no GPS aí. Apertei aqui, ó. O GPS. Aquele bivac ali, ali atrás, eu acho que a gente encontrou uma antena aquele dia. Que a gente tava jogando. Eu fui ver o gameplay, a gente deu de cara com uma antena com as motos, Gil. Lembra? Aquele bivac lá da frente, lá? Apertei muito. É, a gente tinha saído daqui e roubado umas motos, lembra? Aí a gente deu de cara com uma antena. Eu falei, puta, tá cheio de gente aqui, Gil. Aí você falou, vaza, vaza, vai pro bivac. Aí a gente foi pro bivac, lembra? Já foi dois já, caralho. A gente tá mandando ver. É aqui, ó. A antena é ali perto. Vamos pra lá? Que que eu falei demais? Aí a gente aproveita e come alguma coisa e vem de noite, que é mais fácil. Falei aqui do jogo, o objetivo já foi que é ter que destruir três negócios, já foi dois já. Falei nada disso. Falei nada disso. Meu caralho, o Legolas tá brisado pra caralho. Tá do meu lado. Cadê? A gente vai voltar pro bivac, pra fazer alimentação e sair de noite. Vou pegar um helicóptero pra vocês. É, daí você pega a gente no meio do caminho então. A gente tá descendo o morro. Cadê o Gil? Cadê o Gil? A frente, só descer reto aí. Só descer, né? Qualquer coisa, se você conseguir o helicóptero ou se dar um toque, a gente tá descendo o morro aqui. Ui! Não tem ninguém, Gil. Pode descer de boa. 19x4, eu joguei demais, mano. É que é futebol isso aí, mano. Ali é parte aberta, Gil. Ali fica muito alvo. Toca, toca! Boa! Não, eu tô aqui embaixo aqui, velho. Não tô te vendo. Pô, teve uma partida que eu joguei uma vez, cara. Nesse modo aí do Supremacia, cara. Quase que a partida não acabou, velho. Esse modo é muito maneiro, cara. Não, direita, pô. Direito, direito. Minha direita. Essa aí é aí, velho. Ah, você tá na estrada? Mas estrada é sempre perigoso, né, velho? Ah, te vi aqui, ó. Não, é só você pegar o motoco aqui, pô. Que jogo spawnou ele. Ah, eu cheguei a funcionar motoco. Tá spawnando ele. O jogo spawnou o helicóptero errado. O jogo spawnou o helicóptero errado. Sabe como o L está preso na árvore. Aí o helicóptero... Aí o helicóptero explodido. Existem vários tipos de bivac. Essa moto não sai daqui. Ih, meu pilua eludelo, mano. Estrear a skin nova aqui, mano. Comprei uma skin nova aqui, mano. Vou estrear ela. Vai, vai. Skin eludelo. Isso. Valeu, Gil. Acho que agora vai. Ah, velho. Que moto bugada, velho. Testar a skin nova aqui do meu clone. Agora foi. Aí. Pra que lado que é mesmo? Aí é onde chegou o navegador. Ah, tá. Altitão é algum... O risado já caiu lá, já. É só ir reto aqui. Caiu. Caiu não, explodiu. Pode vir aqui por baixo. Eu acho que eu. Um 10. Um 10. Graças. Deixa eu ver, peraí. É. É, até ali. É. É, até ali. Exatamente. Ainda bem, né, Gil. Eu achei que você ia falar assim. Ô, vamos ali que eu vou te... Ô, 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 ô. Nossa, ele é bonito pra... E é bonito mesmo, Gil. E é bonito mesmo, Gil. É bonito mesmo, Gil. Olha isso aí. Ó, o Pato. O Pato tá perdendo a noção hoje, cara. Olha isso aqui, velho. Pato, tu tá falando com muito sonista, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Pã, 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 pã. Vamo embora, então, Gil. Vamo pro Bivac. Pã, 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 pã. O cara tá conversando com muito sonista, né, velho? Ó, o Brizado. Ah, mano. Tá demais, velho. O Brizado tá de a pé. O Brizado, vai pro Bivac lá. A gente se encontra lá. Helicóptero? Helicóptero? Foi embora, foi embora. A gente se encontra lá no... No Bivac. Que mocha de bivac é esse? Qual Bivac? Helicóptero tá aqui pertinho. Bivac Helo Delo. E aqui não tem saída, velho. Então Helo Delo não pode ser bonitinho? Ah, super conceituoso Tem jeito de subir aí, viu? Não Ah, pela estrada mesmo tem que subir Ó, que rampada que eu dei aqui, velho Motocross na veia Nossa, velho, motocross na veia aqui, velho Tinha que que fosse falar motocross de novo Motocross Motocross na veia Motocross na veia Cara, imagina a gente tá motocross direto na veia A raça da veia é muito boa Que delícia Tá acompanhando aí, Gil? Ah, nem esquecendo Olha no GPS lá Ah, eu tô quase no... Eu vou chegar no bivac, como é que sim, velho É só isso É outro bivac aqui lá de hoje A gente tá no bivac... Mas por que que tá marcado o A? Por que que tá marcado o A então, porra? Ah, eu não marquei aquele bivac não Marquei aqui, ó Esse aqui Então, é esse aí Ah, eu tô vendo você no mapa ali Beleza Cara, o navegador tá totalmente perdido, velho Ô, Gil, tem sinal de fumaça aí na tua mochila? Cara, eu vou ser... Eu acho que quero Se tiver, solta um aí Ferro de caro O apelido tem aqui Feline Felina Felina Feline Feline Felina Cheguei, Gil Ah, eu vou de a pé mesmo, cara Essa moto aqui Tá me dando raiva já Ah, como eu tô feliz, velho Essa explosão foi minha moto que explodiu, viu, galera Se preocupa, não Sou louco Tá traindo atenção pra nosso bivac Que merda Tô chegando aí, tô chegando aí Você soltou o sinal de fumaça, Gil? Não, entrou no bivac sozinho aqui Entrou? Tô chegando aí Pô, tem um monte de nome aqui, velho Major Mano Major Nelson Delícia Vão equipando aí as armas aí que vocês querem Ah, mentira Pô, eu não quero muito nessa Tinha do Forza? É É, eu consegui colocar patão no meu No meu tem patão Patão Tudo bem, patão Vamos fazer umas coisas Vai linguiça Tô quase aí, galera Você pegou o jeito de pilotar a moto, Gil? É meio dificinho, né? Eu não achei nada Eu achei meio complicadinho Então, o que vocês fizeram aí? A gente tá indo pro bivac Que a gente vai comer Dormir e sair de noite Pra ir na antena Vai dar, vai sair de noite pra beber, mano Por que que saiu do bivac? É porque o Gil saiu do bivac? É Deve ser Ele que puxou o bivac, né? Não, foi lá Acho que não sai pra não sair lá Deve ter bugado, então Eu tô quase aí Faltam uns 100 metros É que eu tô indo de a pé agora Esse aí faltam 100 anos Qual conquista? A de conquistar todo o território? Cara, a gente enfia o dedo no suco, mano Porra, é óbvio que é do território inteiro, porra Caralho, pato Ele deixa a bola quicando, né, cara? O titã, o titã não tem mais paciência comigo Não tem mais paciência com você Depois no Nick Delão, acabou a paciência do titã, velho Comigo Eu não quero ver não, pato? Eu tô falando de comando Tenho, eu já vi já Acho que eu fiz 90% no Forza Horizon 3 Falta só 10% dela Eu mato todo L-3 Eu tenho que liberar ela Na área ali Vou pegar o embalo aqui Vou botar aí todas as pessoas Com a conquistinha bem coloridinha Esquerda Ah, eu já vi a cabecinha dos caras ali Oi, oi Cheguei, cheguei, cheguei Foi sofrido, mas cheguei Os caras chegaram uns 15 minutos antes de mim, velho Eu me perdi, o navegador se perdeu, velho Sorte do Dio que ele não me seguiu Eu já tenho 13 pontos de habilidade aqui Colocar em qualquer carro Do personagem, tudo são Colocar comida Dio, eu sempre esqueço de comer ração durante o combate Ajuda, cara Sabe aquelas rações que a gente faz aqui? Ai, errei, puta merda É, ajuda, dá resistência, dá folio É bom quando é feijoada, mano É feijoada de... Feijoada carioca É muito bom Que, mano, tem umas balas dentro dela? Uhum, então Feijoada, tem uma ração que vem em feijoada carioca Nossa, velho Deu até água na boca aqui Que isso, mano Isso aí que horas, galera De noite, né? Calma aí, calma aí Isso aí São 19h34 agora Não, nunca vi não Vladimir Putin? 23h34 tá bom pra dormir? 4h 4h Sim, mas calma aí 5h 4h Então tá, pode ir, né? Não, não, não 37 segundos aí, ô brisado Pra você fazer o que resta aí Beleza, calma aí Não tá, merda Prisado Vamos fazer certinho agora, velho Conversar Não ficar indo na loucura Vai, ele quer conversar Interagir Quer conversar lá é pro Discord Não, conversar o que vai fazer? Pode até ficar calado Mas sem fazer loucura Pô, ele tá no cartel, velho Interagir 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 no cartel Às vezes é perigoso Aí o Legos vem Aí o Legos me toma como errado agora também O que você tá ouvindo falar? Calma a boca aí Ah, não atirou, né, meu amor Ó Aqui, ó Que eu acho que tá A antena por aqui Porque eu lembro que tinha essa Esse negócio antigo Que eu peguei uma caixa Antena é por aqui, ó Por aqui Que antena você tá fazendo, cara? Hã? Você tá maluco? Que antena é essa? Ah, tem uma antena aqui do lado É... É... Antena transmissora A gente vai ver se é ela Que a gente tem que pegar dados É... Não, mas tá aqui do lado, né? É... É... Transmitora da foto Ó, se vocês querem ver a foto Entra em... Meu Deus do céu, cara Não é onde tá lá, não Ó... Ô, Dio, entra em Objetivos Por isso, se quiser jogar certinho Entra em Objetivos Cristina Cronel Informações Aí tem uma foto ali, tá vendo? Aí você consultar, ó... Entra na foto, ó... Tá vendo? Da nossa frente Eu acho que é ela, não é, Dio? Da nossa frente Tem foto não, velho E atrás da gente tem outra E informações, Dio? Não tem? Tá na doutora? Desativa o sistema de segurança Não é isso que tá aí pra você? Sim É, ué? Dados... Centro de dados é onde a gente foi Que a gente pegou a informação agora Então... São duas estações agora Ah... E a do... Não, mas essa do... Não, mas essa do... Então... A dos submarinos não é agora Que tá perto do bivac aqui É essa da estação aqui, ó... Que o Dio falou que tá aqui pertinho Eu acho que é ela Vamo dar uma olhada lá Se não for ela, ela é mais pra cima do morro ainda Vamo investigar lá, galera Vai, Dio, você que sabe o que a gente quer A gente segue você Não, não sei, não Eu tô vendo... Centro... É, centro... Centro de dados do banco? Eu tô vendo os dois pontos Eu tô vendo os dois pontos O Patio me tira como maluco Como é que é? Tá... É, um ponto Dio, a antena que você viu no... No... No drone, Dio Não, é o outro Não, é o outro Não é essa aqui, não? Não, eu tô em gigantesco Tem certeza? Eu não tô em gigantesco Aqui Pra cá, ó Cadê o brisado? Onde você colocou a A ali? Marca no GPS, então, o brisado pra gente Onde tá a antena que você viu? Só que é uma trastima, entendeu? Ela aparece com aquela da foto? É aqui que você marcou, brisado? É, lá em cima, ó Você não tá vendo o morro gigantesco? O maior morro do lugar É, só que esse morro gigantesco sai da ilha Parece que é dentro da ilha, pô Eu tô escutando ele, mas... Eu me esforço, mas dá pra escutar Brisado, tipo... Parece que a foto tá dentro da ilha Você viu o que sai da ilha ali? Por isso que eu tô achando Que é essa antena que tá aqui perto Do bivac A gente dá uma olhadinha nela Se não for ela, a gente sobe Melhor ver o que tá no caminho, entendeu? Do que fazer o caminho duas vezes depois Calma aí Caça aí, Diogo Caça a antena de novo com o drone aí Marca no GPS Não, não tá É longe, velho Longe não Não é aquela, não É outra Será que é a que o brisado marcou então? A que o brisado marcou é depois da ponte É aqui, ó Com o drone eu consigo marcar melhor Aqui? Ó Diogo, ele marcou aqui, ó Olha no... No... GPS aí Vamo lá então Tá marcado É só seguir reto, né? Tô partindo, galera Vamo... Bora Tentar marcar um pouquinho melhor aqui Calma aí Parou, alto Alto Marquei bem em cima da antena Baixo Marca de novo Deixa eu ver Caramba É por aqui, né, brisado Depois daquelas motos ali, né? Caramba Não sei nem onde você tá marcando Aqui Onde você tá marcando é onde a gente tá, brisado Como? Nha, depois das motos aí não tem nada, velho O brisado tá marcando um pontuado do nosso lado ali, ó Tá bugado do brisado, eu acho Pra mim tá vindo do lado Ô Diogo, aquelas antenas que você acha que não é, que tal a gente olhar? Se não forem elas, a gente pega alguma coisa lá, um carro, alguma coisa e parte pra outra Deve ser porque tá pegando uma árvore aqui, ó Tem um passarinho cantando de noite aqui no jogo, velho Problema, mano? Cara, a sua marcação, brisado, deve tá bugada, que tá saindo bem em cima da gente O céu tá demais Por que que eu já tô perguntando? Faz o seguinte Vê mais ou menos Eu morrer O cara tá aí, preconceito com o passarinho A cara já vai tomar no cu, velho O barquete rolado já vai começar, hein, cara Ó Acabou Brisado, vamo fazer o seguinte Vamo pegar esse carro que tá na estação aqui, que tem uma antena Porque se for antena, a gente já pega a informação Se não for, a gente pega o carro Eu marquei aqui, ó Aí tu sou jovem, eu escutei Você tá com eco um pouquinho Não, não ouvi não, não sai Oi? Eu não tô ouvindo não, porque eu sou surdo Dio Brisado, aqui ó Tem um carro ali, ó A gente já vê se tem alguma coisa É E... Já pega o carro Bele? Caramba, é que 35 barra 11, é Por aqui, ó Tenho visto pros dois caras ali já, hein A gente tá chegando, peraí Quer sair no álbum Que que é aquilo ali? Quantos? Quantos? Aqui... Aqui tem bastante gente, velho Meu pau, velho, meu pau Tem dois caras conversando na luz, esses da luz que você tá vendo, Dio? Sim Mata... mata vocês dois eles aí Eu tô vendo um aqui, que tá perto da luz, pertinho O Dio pega o outro É o que tá com a luz da mão? É o que tá com a luz da mão? Caramba... Não, o que tá perto da informação Tá do lado da informação ele Tá do lado da informação aqui O da esquerda e o da direita é o brisado Fala Caraca, velho É bom, quanto tem três aí, atira aí? Um, dois, três Quatro Pronto Cinco mil Um, dois, três Quatro Cinco mil Eu quero enfiar no topo Lá na antena vai ter mais hein galera, solta o drone aí pra dar uma olhada Nada, nada Parece que não tem ninguém na antena, tem uma caixa lá no topo Tem uma caixa Skrill lá no topo Tem uma caixa Skrill lá no topo Tem que ser mais três ali do lado Deve ter dinheiro Passou o carro na estrada Vamos avançar? Esse é o da... da morte que morri Você morreu com ele? Não, não morri não Você já pegou a informação aqui, brisado? Você já pegou a informação aqui, brisado? Carro na estrada, cuidado Deve encontrar ele Que? Cadáver encontrado Cadáver encontrado Cadáver encontrado Alerta, galera Alerta avião, alerta avião Camufla, camufla Camufla, camufla Camufla, camufla Ô, mas se o avião lá, se não vê no meio do mato aqui de noite, aí os caras são ferros hein Ele tem infravermelho, tem infravermelho Não, cara Achou o Jill? Não, né Ô, isso não vai ter no chão não, cara Infravermelho, Jill Que vacilo Só o helicóptero que não tem O helicóptero dá pra ficar de boa de noite Vamos avançar lá pra antena, pegar o Skrill lá Tá lá no topo os créditos Sim, mas tem carro vindo, cuidado Tô vendo, tô vendo Depois que ele passar a gente vai Busto joga pra caralho, puta que pariu É, fala mesmo É, mano Busto joga pra caralho Que pariu, é muito idiota, cara Eu que sou idiota Ele vai falar que eu sou idiota Tem bustos B-U-S-T-O-S Bustos Busta É Cê já pegou, Jill? É Já, acabei de pegar Isso, meu garoto Meu garoto da gola Vai o Jill que tá aqui Desce primeiro aí, Jill Depois vou eu Eu vou primeiro, eu vou primeiro Vamos pegar o carro lá agora Pelo jeito não tem informação aqui não Ah, não parou no teu cu, cara Cala a boca Onde que tá o carro? Isso foi o braço Vamos ver aquela antena que marcou o braço Do lado direito da antena tá o carro Ah, tá Mas... Aí Ó uma F-250 O cara mandou aqui É isso, cara Tch, eu tô equipado, eu não acredito Brizado, fica de navegador Deixa o Jill dirigir O Jill dirige Deixa o Brizado que sabe onde que tá O... A outra antena Dirige 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 aí, você tá na frente já Então tá, tá Eu vou dirigir Brizado, vai falando hein Onde tá a outra antena aí Que eu vou Eu vou na tua cal Pô Pode começar a falar Eu vou na esquerda Boa Deus Tô 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 Não vou ligar farol não, cara. Eu vou na cal do drone aí. Drone não, do GPS do brisado. Caraca, que gol ridículo. Vai, brisado. Cala a boca. Porra, acabou de ligar a televisão animal. A televisão desligou? Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Se eu quisesse o comboio, mano. Chamava a polícia. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca. Caraca, velho. Nunca tenho ido. o brisão não tá ligando mais? que? cala a boca e ligo brisado tá meio bugado tá brisado bora 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 fala aonde que é a antena ai eu vou na tua cal não dá pra marcar de certo que é menção não, não marca eu to guiando você vai falando vai seguindo no GPS ai vai me falando onde eu tenho que ir abre o GPS essa que ta na nossa frente não como que eu chego na principal? subindo ou descendo? também eu volto vai falando ai que eu esqueça que eu vou o Geo fica de cobertura vai recebe frases de terra até a chegada principal quando você ver a principal é a esquerda essa é a principal? Aí, mantém na estrada da esquerda, mantém na esquerda. Pega no teu c** o boio. No teu c** o boio? O cara quer jogar com você, velho. Acho que ele quer atrapar bolha. Verdade, você é administrador agora. Nossa, eu tava com o farol desligado, os caras viram aí. Segue reto, prisado? Sim. Pô, o Carlos Rui. O Carlos Rui tá dirigindo aqui, velho. Eu tô com o farol desligado, velho. Vou ligar o farol, os caras tão vendo do mesmo jeito. Pela próxima à esquerda. Vou ligar o farol, os caras tão... Os caras tão vendo a gente até com o farol desligado. Sobe aqui. Ó um buio aí, Dio. E agora, esquerda ou direita? Calma aí. Eu subi pela esquerda. Eu subi pela esquerda. Mira no motorista sempre, Dio. Como que mira? Com aquela de primeira pessoa. Ah, aí não tem, né? Desculpa. Ele falou com o estrolar mesmo. Falou aí a obra que faz falta, seu otário. Porque ele quis dizer. Poxa, eu tenho que entrar no forros aqui de novo. Com licença. Tá. 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 Broma. Tá super errado. Essa F1000 aqui foi uma... Olha o tanto de furo que a F250 já tem, cara. Tá toda furada de bala, velho. Tô tarado pra jogar essa furoza novo, cara. Quê? Tô tarado pra jogar essa furoza novo. Só furo. Motor Sport. Ah, só furo. Ponto. Não, é o único furo que tiver aí, pô. É, ele matei o motorista. Porra! Boa, Bojo, Bojo. Cara, a nossa picape tá só furo, velho. Já deve ter uns 300 buracos de bala já. Tem uma estrada de terra aí? Tem uma estrada de terra. Sobe? Sim, sobe. Quero, mano, com a tua mãe, mano. Na frente, de preferência. Com a mãe tua tia, mano. Com a mãe tua tia, mano. Ajuda o Jill, então. Ajuda o Jill, então. Caralho, a gente não precisou parar. Os caras pararam a gente. Desce do carro, galera. O cara jogou o carro pra fora da pista do nosso carro. Alguém caiu? Tem que avisar se caiu. Caiu o Jill? O Jill caiu? Cadê o Jill? Cadê o Jill? Tá debaixo do carro? Jill? Parece que caiu a internet, Jill. Cadê o Jill? Cadê o Jill? O Jill morreu? Não, ele tá ali. Cadê o Jill, velho? Ah, tá se curando. Pô, não foi eu que fiz não, galera. Foi o cara que jogou o carro pra fora. Ele bateu na traseira e o carro foi. Helicóptero, puxão, 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 puxão. Tá. A camuta aí no mata aqui, ó. O cara da pista. E vamos ver o que tem que fazer agora. Subir infinito. É lá em Simão mesmo, né? A gente vai te seguir então. Isso, não sei onde é que tá o relevo aqui. Tem que me seguir, mas a gente vai ter que levar o relevo aqui. Será que você vai ter a pista de cima? Tem que ter oito. Tem que ter oito. Tem que ter oito. Agora o jogo aqui engrenou. Ficou legal pra caralho agora aqui. Nossa. Deixa eu ver se eu preciso de cura. Lá lá, tá subindo lá. Bora, não precisa de cura não. O Olegro. Os caras jogaram o carro pra cima do nosso carro. Fazendo o nosso carro ir pra fora da pista, cara. Loco. É. Bora jogar dediviso. Toda pegada em pó. Bora. Dediviso eu jogo com você. Aí de sair eu não calmo não velho. É, esse aqui eu só tenho um pouco de paciência, cara. Depois que você pega o jeito fica gostoso jogar velho. Não, não pega o jeito esse jogo. Não vai ser esse aqui que eu tô ganhando. Vai dediviso eu não espetinho. A proluja cantando. Não, não. Não, não. O que foi isso? Era o dia eu passando ali. O que é isso? Galera, gente. sim da pra subir aí eu acho que eu acho que vão caminhar ali ó Tocando musiquinha Tocando musiquinha Já Aquele dia você quase atropelou um Aquele dia da tempestade Não, não Não, atropelar não, mas ele passa bem na tua frente Bem louco O Deus tá Você tá perto da gente, né Como é que você subiu aqui, brisado Achei, achei Tá de boa aí, Gil Tocando musiquinha Ah, 100 mil só Descubriu daquele, mano, o ITS Ok, o ITS O ITS, pô? Dá um pouquinho, brisado Dá um pouquinho, aí Agora eu tô com você na vista de novo Peraí, brisado Perdi você de vista Segura um pouco aí Bebe uma água aí Aí, pode ir Peguei vista Eu gosto muito Caralho, peraí Esse jogo é lindo a noite, velho Você não tem o visão noturno ainda? Não Não sei O que é o visão noturno? Cadê? É o botão direito Da cruzinha Se você equipou Cadê o Gil? Será que o Gil não acha um lugar melhor não? Pra subir Ah, realmente não Cadê o brisado? Tava aqui do meu lado agora há pouco Esquerda Ah, tô vendo, ó Tem uma subida aqui pela esquerda Brisado É pela esquerda mesmo, brisado Pode ir aí É, é avião, hein Escutei barulho de avião É avião, né O chão aí, galera Avião Camuflo Quase me viu Como é que você subiu, pato? Já foi, né Já foi, né Foi Onde eu subi? Pela esquerda Mas você tá mais alto do que eu Eu acho Direita não, mano Esquerda Eu gosto do PT Eu me perdi de você, velho Caralho O cara fala um monte de merda Eu não falo nada Eu falo qualquer besterinha Eu não falo nada Eu não falo nada Burro, escroto, tá ligado? Só vou me xingar, me xingar de petista Caralho Caralho Dos dois? Porra, meu Louco, mano Deixa eu ver no GPS Caralho Ah, você só foi pela direita Agora Vai ficar mais É É Não tem como não Eu acho que eu ia falar Eu acho que o que é legal Esse negócio do supercarros No fórmula 1 Tá pareceando o grande turismo Que eu quero ter esse episódio Parece no grande turismo Essa porra Tentando ativar essa... Eu tô caindo em GPS Pra esquerda aqui eu tô conseguindo subir Só que eu cansei Tem que tomar água agora Tem que tomar água agora Tentando ativar esse GPS Chato aqui Nunca pensei nisso É galera Parece que... Não Deu, deu, deu Tô conseguindo, tô conseguindo Acho que eu cheguei no top Vocês querem um sinal de fumaça? Eu tinha começado a perder Essa porra antes do homem sair dele Caramba Eu não coloquei sinal de fumaça na mochila Mas eu coloquei na sua cara O cara velho O cara tá irado mesmo O cara tá maluco Tô falando Tá no rage total hoje Vocês tão vindo aqui galera pela esquerda? Tem que ir subindo bem pela esquerda Que isso Esquerdista de merda Aqui é o topo Ah não, vou botar aqui Ih, sério? Saiu? É sério? Saiu? É sério? Vai botar no Ciro Gomes? Não, mas ele tá aqui no... Ah, o Dio saiu mesmo Eita Oi? Vai botar no Ciro Gomes? Eu não Eu não Ah, ainda bem Basta Vai botar no Ciro Gomes Ou um dinossauro Tem um dinossauro Tem um dinossauro, sabe quem é um dinossauro? Sabe quem? Não A Maria da Silva, porra Ela tem um dinossauro também Ela vai entrar também? Não sei, mano Não sei, mano Não fiz nunca A gente morra, a gente morra 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 Ô, ô, galera Ô, galera Tem a cena do desse novo Homem-Aranha Que é o tal lagarto preso ali Que eu tiro aqui Olha o dinossauro O cara fez uma edição Tipo no pub Ele grita Olha o dinossauro Parece uma maneira assim Isca Ih, rapaz Granada e Flash Dinosauro Dinosauro Ração, ração Ração Eu não comprei a fumaça de sinalização Você tá conseguindo vir aí, Brizado? Não Tô Hã? Spirit Spirit Eu Spirit, pô Ô, Giovanni Hã? 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 É por aí mesmo Hã? Aí tem uns morrinhos que você consegue subir neles Hã? 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 Pô, respeitador Caralhe... A candidatura é terra... Hã? Tô em uns lugares que você consegue escalar... Puta aqui... A candidatura é terra. Um lugarzinho um pouco mais alto que dá pra escalar. Isso. É assim, tem que vir um lugar a escalar. Não, foi genial isso, puta que pariu. Mais pra direita do que pra esquerda sua. Mais aqui pro meu lado, entendeu? O dia tá amanhecendo quase. Ó, eu tô vendo você. É mais pra direita, pô. Mais pra direita. Tem um lugarzinho pra subir aí na direita. Não tem, não dá. Pera aí, eu vou descer, vou te guiar. Aqui ó, tá me vendo? É aqui ó. Não tá subindo? Dentro depois dessa árvore aqui ó. A candidatura é terra, né? Subiu? Eu devo ter uma animação. Não, agora pra esquerda. E só subir aqui agora, nesse morrinho aqui ó. Não, não. 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 Amanheceu, véi. Não precisa nem usar mais a noturna. Ah, ah, ah. Ah, candidatura é... Nossa, que jogo lindo, véi. Olha isso. Ainda tem que usar um pouquinho do noturkin. Começou a chover também. Agora o pato goza. Não, o jogo tá lindo aqui, Tinoz. Entra na live lá pra você ver. Não sei, entro, pera aí. Eu vejo lá. Eu achei que já era o topo, não era o topo ainda não. Achei um carro. Feito. Vai dar a candidatura é terra. É lá em cima mesmo, o brisado? Tem que subir mais ainda? É lá em cima. Onde o brisado? Achei um carro pra trás. Tem caminho aqui ó. Volta um pouquinho, volta um pouquinho pra direita. Nossa eu voltei uma. Eu subi bem mais que você, eu já to aqui em cima. direita eu já tô bem em cima jovem esquerda gente para minha esquerda vai descer aí eu vi o caminho eu vi eu vi o se o seu boneco estiver cansado bebe água brisado então comi uma ração se ele trouxe ração parece com dar com a foto deixa eu olhar aqui para aí que eu vou camuflar é ela mesmo velho você viu que aqui tem uns três negocinho lá ó é a antena mesmo tem um círculo lá ó o globinho lá ó tá para chegar lá agora eu tô nem mais para a direita eu tô indo para a direita eu tô indo para a direita eu tô indo para a direita eu vou colocar uma corpete aí aí eu coloco como se fosse um carro de celeiro tá ligado eu tô indo para a direita subir nas pedras aqui deixa eu deixar aqui peraí você velho eu me perdi de você de novo eu tô indo para a direita ah tá continuar andando para a direita nas pedras aqui mesmo deixa aí pôr só conquista essa navegação vambora 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 dá para não escorregar a ribanceira abaixo que a gente morre velho ah não vou subir aqui não é possível acho que é lá pela esquerda hein velho é que tá um perigo de morte esse negócio aqui eu não sei eu não vou buscar isso a corpete vai subir aqui é porque se a gente escorregar aqui é morte velho aqui não tem não é porque tem que ser lá pela esquerda isso aí tá perigoso é porque que eu não consegui escalar e já começou a escorregar essa porra é um perigo isso aqui velho Jesus Cristo amado velho onde que o brisado tá me levando ó Tá escorregando o brisado, aonde você foi? Você subiu ou escorregou pra baixo? Fui! Mas não morreu não? É, dá pra escorregar pra cima também É só uma corda te puxar É só uma corda te puxar pra cima Caralho! Você continua indo pra direita, né? É, eu não posso nada Mano, isso tem como me aranha aqui Mas você que tá me levando pra esse caminho agora O caminho que eu te trouxe foi mais fácil que esse Ah, agora aqui, achei, ó É, mas ele não sobe Ih, rapaz, comecei a escorregar o brisado Caralho! Só tá indo pra baixo em vez de subir agora o brisado Calma, cara O negócio tá ficando feio Daqui a pouco a gente tá lá embaixo do morro, velho, de novo Tô escutando sem escorregar aí também Ah, velho, a gente vai voltar lá no começo do morro de novo Vamos voltar pela esquerda, né? Ah não, acho que ali vai dar, brisado, ó Ali na frente, ó Vai ser a nossa salvação ali É, vamos voltar pela esquerda, brisado, senão a gente vai acabar descendo muito, velho Calma aí Ah, eu tô escorregando, velho O bonequinho não tá mais aguentando, não Já era Já era Já era Cansou, tu boneco? Já era Cansou, ele tá só escorregando, ele não sobe mais Só desce Não tem nem como ficar parado aqui Aqui de cima, sobe ali Meu Deus, velho Só tá descendo, velho Ele não consegue mais escalar Nossa, aí rolando agora Ele não consegue mais escalar não, brisado Jesus Cristo, velho Ah, já era Ai, bati na arvore ainda Pra ajudar Pô, agora eu estou nele Meu Deus Ah, eu vi, velho Só tô indo pra baixo Eu não consegui ir pra cima, brisado Ah, aqui, hein Só tá indo pra baixo Só tá descendo Ele perdeu a força de subir Que bosta, velho Vai voltar lá no início do morro de novo Você conseguiu subir ainda? Meu não tá subindo mais não Só descendo agora Deixa eu ver se pela esquerda eu consigo ir Agora eu escurei ele, agora caiu Não, não tá dando não Nem pela esquerda tá indo Vai escorregando de boa, porque se escorregar de uma vez você morre Já que eu vim pela direita eu tô escorregando pela direita E vou tentar subir em outro lugar Consegui chegar na base de novo, brisado Caraca, vivo Consegui chegar vivo aqui de novo Como é que eu te sinto em cima? Deixa eu ver se eu consigo te ver Volteu ponto zero de novo aqui Não dá pra te ver não, a mata é muito fechada Ah, você aí É, brisado, fodeu Voltamos a estaca zero Ou a gente sobe e vai pela esquerda Ou a gente desce e pega outro caminho Deixa eu ver se eu tenho Deixa eu ver o mapa Deixa eu ver o mapa Deixa eu ver aqui Ó, tem um... é... Deixa eu ver aqui Ó, onde você tá indo aí, talvez dá uma abertura na mata Não dá não? Não sei Eu acho que aí... aí vai... em algum lugar vai dar uma abertura aí Será que o único acesso lá é... helicóptero? É um carro lá no... no topo da estrada? É um carro? Tô, não viu? Olha uma pedra aqui lá Opa, ganhei 200 mil aqui Delicinha Ah, um carro passou aqui, né? Tem uma patrulha aqui Mas que delicinha pra ganhar uma galhão Patrulha de javalis Que eu só tô vendo javali Que ele é? Que ele é? Que ele é? Não tá ali não, não, não Helicóptero, brisado Pula no chão aí Foi embora, foi embora Vou te dar Espera Tital, acho que dormiu, velho Oi Mano, olha isso Foda Deixa eu ver um mapa aqui, brisado Acho que essa estrada não dá lá não Ela tá indo embora, essa estrada Olha aqui, vamos subir aqui É, aí parece que é onde tem menos rocha Pelo mapa aqui Vamos tomar por aqui mesmo Bora Os motocicletes Faz mais da hora Como dizia o pessoal da rocha Antes de cagar É agora ou nunca Que brisado, ó Aqui parece que vai dar, ó Tem menos rocha nessa parte aqui Eu acho que aquele lugar que a gente tava indo pela esquerda ia dar certo A gente pegou a direita que tinha muita rocha Aqui vai dar Aqui não tem tanta rocha Aqui não sobe Você achou algum lugar que dá pra subir? Não, não acho ainda É, mas eu acho que a gente vai morrer aqui, viu Ah, mano, esquece E começa a escorregar de novo É isso, ele fala Existe Quanto jogo aí é pra jogar? Não, eu achei aqui, ó Achei um lugarzinho aqui, brisado Cadê você? Deixa eu ver Puta, eu não acredito que eu fiz isso Nossa, você tá indo lá Você tá aí onde você tá, brisado Onde tem mais Olha, um brisado vai conseguir Eu sou um completo idiota Faltou só um pouquinho pra você chegar na grama Ah, mano Puta, aqui, pô Eu fiz uma merda do caralho Tu não tem noção Pô, não tem um caralho aqui, não Faltava, eu tava olhando o GPS aqui Faltava um pouquinho só pra você chegar na grama Na parte que não tem rocha Eu acho que eu vou conseguir agora, véi Quer saber, brisado Eu acho que é melhor a gente roubar um helicóptero, véi É Porque aqui não... Aqui tá foda Chega uma parte que eles corregam Aí é perigoso até morrer, ó Nossa, quase que eu morri agora Deixa eu ver se tem um helicóptero aqui perto pra gente pegar Foda Nossa, eu quase me jogo Que isso, não faça isso com a sua vida, não A gente que tá no precipício aqui no jogo Helicóptero... Onde vai ter helicóptero? Cara, será que aquele... Não Que bosta O helicóptero não... Aquele que a gente perdeu não... Não voltou lá na base Ó, porto squel Marquei no mapa ali, lá tem um helicóptero A gente pega aquelas motos aí e vai lá Ó, é só pegar a rua de chão Depois uma... Uma rua principal E descer lá no porto Tá vendo umas motos aqui, ó Entra no GPS aí, brisado Não, não Calma aí Na hora que der, entra no GPS e me avisa quando você entrar Peguei um carro, um carro blindado Pegou? Então me encontra na estrada Pega a direção contrária e me encontra na estrada Lá no porto tem um helicóptero, a gente rouba aquele helicóptero lá Tô te esperando depois da descidinha que a gente tava lá Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo, tá? 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 Fui atingido, tenta fugir, estou caído, ou qualquer coisa desce do carro, elimina os caras e me esquece. Você despistou os caras, eu tenho 39 segundos ainda, você tem que parar o carro e me reviver. 26 segundos, para o carro, desce e me reviver. Não, não, não. E não quer te reviver não, ele vai morrer. 13 segundos, 10 segundos, aí, boa. Voltei, voltei. Esse carro aqui já era, né, Brisado? É. Deixa eu me curar aqui. Obrigado, Brisado. Te devo um. Nossa, olha quanto buraco de bala no carro, velho. Não faz isso não. Claro, tu tá jogando. Tu tá jogando como um carioca, pô, no tio. Ó, só descer aqui, a estrada. Tô pesado, tá aí, falei antes, tá? Aham. Eu nem vou de bala. Pô, legal desse jogo aqui, Legolas, que onde a bala bate, é o jogo guarda, tá ligado? Ele guarda pra você, mano, ficar de lembrança é isso aí do Rio de Janeiro. Tipo, o desenho fica desenhado, ele não fica... Olha, tem patrulha ali e carro ali na frente, Brisado. Ele guarda de legolas, sabe? É. Só que tem esses aqui, tem mais os caras do carro. Se os caras do carro entrar, a gente tá fudido, que é calibre 50, entendeu? Tem que matar eles primeiro, tem que pôr a Sniper. Tem que matar os caras que tão lá no carro primeiro. Só tô vendo um. Cadê? Será que tem mais latir? Será que tá certo? O Brisado matou os caras ali, velho. Se os caras do carro vê a gente... Tem dois caras lá no carro. O outro tá do outro lado. Tem um na frente, o outro tá do outro lado. Vou flanquear aqui. Se você esperar um pouco, eu pego o do outro lado. Não, deixa que eu flanqueei. Mas e se ele entra no carro, ele vaza com o carro. A gente perde o carro. Então flanquear o carro, pô. Então, tô flanqueando. Tem um drone também, viu? Só que o drone a gente deixa por último. Pronto, já tem o alvo aqui, peraí. Só falar. Três, dois, um, vai. Agora o drone. Boa. Boa. Vamos para aquele carro lá agora. Tá cheio de carro, passou. Caralho, bota, acho que passou o Vestap, hein. É, se der para a gente ir pelo meio do mato, é melhor. Você vai... Dirigir? Ou vai na arma? Tem informação aí? Tá. Depois deixa eu dirigir. Acho que eu já sei mais ou menos onde é. Vou pegar a estrada e... Depois que passar... A primeira esquerda. Deixa eu ver se é por aqui. É aquele porto lá, tá vendo? Lá na frente. Tem que dar uma volta. Aquela estrada ali embaixo, tem que pegar. Ganhei! Mentira! Por caralho, eu falo demais isso aqui, mas eu já tinha ganhado. Esse é o melhor, o melhor do que eu fiz. Caralho! Qual que é isso? O que a estrada tem que pegar? É esquerda? Mano, mentira que eu ganhei essa porra. Não, mentira, mentira, mentira. Mentira que eu fiz isso. Não, não fiz. Puta, que pariu. Eu não fiz muito pouco. É o que? É o que? Não. Não, não consegui. Puta, merda. No início do porto, a gente vai descer, brisado, pra saber como roubar o helicóptero. Aqui, aqui. A gente vai roubar. Vai ser de novo. Não, mas a gente só vai roubar o helicóptero. A gente não vai enfrentar os caras. A gente chega na surdina lá. Só saber onde tá o helicóptero. Onde a gente tá. A gente não vai matar ninguém, não. Só roubar o helicóptero, cara. Ah, o helicóptero tá aqui pertinho, ó. Aqui, ó. Olha o GPS aí. O helicóptero tá andando com o brisado, ele tá fora. Tá aprendendo, tá aprendendo com o brisado. É foda que a carioca é com um trato de onça, cara. Aqui, a gente rouba mesmo. Por isso que é bom ter um carioca no filme. Ih, a gente rouba mesmo, não minto. Não minto. Por isso que é bom ter um carioca aqui. Rouba, roubador de onça, não minto. Vai com calma aí, o brisado é que nem você falou. Tem um monte de gente aqui. Se eles verem a gente, é morte na certa. É um trato de onça. É um javalis. Olha o cara matando javalis enquanto a gente tem que roubar um helicóptero. Oh, não tem ninguém. Entra e vaza. Ah, tem um cara. Vai, 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 vai. Ah, tu soube de foder. Pô, clipe essa parte aí da live, por favor. Vem, 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 vem. Vamos entrar e vazar. Por favor, clipe essa merda. Clipe essa merda nessa parte da live, o pato. Não tem ninguém. Entra e vaza. Ih, tem um cara. Não, não. Lemos, leemos. Hoje eu vou então, é, tipo, ele. Entra e vaza. Tem ninguém. Entra e vaza. Ih, não tem um cara. Aquela montanha grandona ali, né? Não, não, não. Não, não. Ou, como é que é? Ih, tem um cara. Não, 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 não. É, sério, velho. O cara apareceu do nada. É bom que a gente se alimenta, descansa um pouco. E vai à noite também, brisado. DJ é muito foda. Muita noite é assim, velho. Ai, cara, é muito bom. Ih, tem um cara. Mas tinha, mas tinha menos, velho. Ô, brisado, não apareceu do nada aquele vagabundo ali. Moças armadas. Moças armadas dos Estados Unidos, be like. Vai, vai, não tem ninguém. Ih, tem um cara. Pá, morreu. Não, pior é a ordem, né? Não tem ninguém. Vaza, vaza. Eu gosto da alimentação, velho. Tamanha resistência. Se se vire, eu não, ah, morreu. Vamos lá, mas é chá, o filho da coça. Ai, puta que pariu, mano. Sucrilho, mostra que você é o chique. Tá pronto aí, bisado? Sim, eu mexi essa. Não, tá good. Ah, não. Jesus Cristo, em ti confio. Quando você ficar pronto, você fala. Não, cara. Eu acordei a casa inteira rindo daquela porra. Sabe que você tá segurando a boca, não faz barulho, tu não consegue. Fica, fica meio... Fica tipo assim, tá ligado? Leque, eu te juro. Ele fica no coma de risada, né? Aham, fiquei tipo assim, mano. Com medo do IASP, que é um bintalhão de uma nativa. Cara, maravilhoso. E aí, foi inesperado, tá ligado? Tu tá indo dormir, tu tá vendo o Twitter meio no foda-se ali. Mano, não, não faz aquilo. Ah, Jesus Cristo, em ti confio. Ah, ele tá entrando no ramo de novo. Cara, porque eu já passei por isso uma vez, mano. Depois eu bebi uns três Yakuts no mesmo dia, tá ligado? A cagadeira que veio depois. Vamos sair de noite? Não, isso aí é maluquice. Não acredito. Onde que isso foi vendido? Que delícia. Aí? Ah, até no Walmart nos cantos mais remotos do mundo, né, meu amigo? O Nordeste Brasileiro é um deles. Aí vende, mano. Não, não tem extra. Tem extra aí? Achei que ele é só aqui, velho. Tem pau de açúcar. Desculpa, mano. Aí o Titã gosta. Foi mais forte que eu, desculpa. Aí o Titã adora. Onde é tu? Tem costa azul. Conhece a costa azul? Bostão. Deve ser. Porque eu nunca vi ninguém ir lá. Deve ser uma merda. Tem extra 24 horas, pareço. Pera um pouquinho, bizarro. Deixa eu ver um negócio. Caralho, o pau de açúcar por 24 horas. Essa foi de fuder. De terão. É pra cá, né? Bora. Pô, mano. Eu tava uma vez andando no centro do Rio, né? Aí, beleza. Vai o meu pai e minha avó, tipo, dando passeio ali. Aí, mano. Puta, nossa, tá louco. Aí tinha um aquário, né, ali no centro do Rio. Aí tinha a fila, né? Tinha entrar. Moleque, o cara, moleque, o cara, moleque, vendeu no picolé, no, no, na fila. Ô, picolé gostoso, ô, picolé gostoso, ô, picolé gostoso. O cara tava falando, ó, picolé gostoso. Era pra eles sair meia-noite e meio, eu escolhi meio e-mail. O cara tava visitado, mano. Esse é o time. Pô, lembrei agora, eu lembrei agora, o narrador do canal do YouTube do Vasco, sai o gol do Vasco, ele faz gostoso. Ih, tem cara lá, tá vendo? Não, não dá pra te ouvir, não, cara. Eu falo, não faz gostoso. Onde que a gente... Pera um pouquinho aí, ô, Titã, onde a gente posa? Aqui? Posso aqui, mano. Aqui tá bom, né? Aí. Aqui, né? Caralho, o filho da puta com tomo faz gostoso, mano. Sem zoeir. Nossa, velho. Do lado do Titã ainda, meu Deus. Não, o narrador do... é o narrador do YouTube do Vasco, cara. Não tem aqui os caras de meter jogos em áudio, o narrador do YouTube do Vasco manda um faz gostoso, quando faz o gol. O bordão dele, quando Vasco faz gol, ele faz gostoso. Meu Deus. Aham. Tem dois caras descendo. Eu acho que foi dois mil e quinze da toa, você tava saindo do shopping, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí não sobe não, muito alto aí, muito alto. Eu fui por cima. Eu fui por cima pra fazer fogo cruzado. Ó, tem um helicóptero lá, pra gente ir embora depois. Quero um pouco, brisado. Vou soltar um drone aqui. Acho um lugar pra você ficar aí. Antológica. Antológica. Titã, tá escutando... Ô, brisado, tá escutando um barulho de robôzão? É o Cristiano Ronaldo, mano. Ó, tem um drone aqui, ó. Em cima de você. Sucubus. O ônibus passou por dentro. Caralho! Não, tem um que tipo assim... É... O que é? O que é? O veneno. É, ah, sim. É, o vídeo, tipo assim... Ô, ô. É, o vídeo era do Ronaldinho de Brando, tá ligado? Aí, mas com... O cara botou que era um cego, vendo... O cara tava onde cê tava, velho. Eu caí. Ele me acertou onde cê tava. Vendo o vídeo do ônibus, o Ronaldinho de Brando e o Gemidão do Zap. O cara lá na torre, nessa torre pequena de rádio, aí, o Sniper. O velhinho, o carinha surrado, vendo o vídeo do Ronaldinho de Brando e o Gemidão com o velho solto no ônibus. Tem que ir com mais cuidado. O brisado até cai, mano. Ou caiu ou saiu do jogo. Eu vou cair aqui, tá? Caralho, o Dil... Não, ele não quis jogar mesmo. O Dil tá no mudinho, aí, mano. Não escuta. O Dil tá aqui? Ih! Mas o Dil já saiu. Tá aí, porra, no grupo. Tá aqui? Aham, tossiu agora. Tava jogando Forza Horizon junto com o Legolas. Pô, vou vazar aí, galera. Boa noite. Pô, o brisado saiu do grupo e saiu do... É, mas eu sou educado. Tu falou aí, mano. Boa noite. Ele caiu, com certeza. Falou. Acho que ele caiu. Ô, Dil, entra no jogo aí, viado. Ah, velho. Só pra encerrar a noite, eu tô... Mas ele caiu. Ele vai muito na louca. Ele vai matando os caras e alertando. Ele caiu. Entra aí. Não, eu espero, eu espero. Eu espero, eu espero. Eu tô... Tô... Tô chegando na antena. Ainda. Ah, só chegar na antena, Dil? Só chegar na antena? Só pra encerrar a live? Chegou na antena, pegou a informação, a gente vai dormir. Daqui a pouco o brisado entra aí de novo também. Acho que ele caiu. Ou ele ficou... Porque foi bem na hora que a gente morreu. Ele ficou com rage. Aí ele resolveu sair. Deixa eu ver onde que voltou. É, não voltou tão perto da antena, não. Mas deixa eu ver essa estrada aqui. Essa estrada vai dar na antena. Deixa eu ver aqui. Ah, o nosso helicóptero ficou aqui atrás, ó. O que é isso aqui? É a antena. Ué, o helicóptero tá ali, cara. Eu não perdi o helicóptero? O passarinho quase bateu no drone aqui no jogo. O passarinho passou do lado do drone, quase bateu no drone. É, esse jogo aqui é louco, velho. Tem, tem. Olha, que louco aquilo ali, deixa eu ver. Ô, Dio, andando com o drone aqui pra me localizar, eu acho que eu descobri até a base submarina também já. Sem querer aqui. Sabe aquela base submarina? Não. Um dronezinho de carga ali. Olha aqui o helicóptero. Ah! Dois caras lá. Vou roubar esse helicóptero ali. Ah, lá atrás, ó. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Qual delas? Essa é do base? Não, do base eu ainda não abri todas não, acho que eu só abri uma etapa Filha da puta, escapou, véi Merda É, isso ai tinha no 3, né, corrido de rua Esse não tem não Apostar o carro, né Vamos lá, véi, matei o parceiro do cara e o cara vazou e deixou o helicóptero lá sem ninguém Melhor pra mim, né Eu acho que o brisado ficou no rage mesmo, véi, que a gente morreu A porra, o cara descendo ali, caralho Porra, mas tem mais militar nessa ilha do que civil, véi Uma ilha desse tamanho, em todo canto tem um militar Ó, que nem ali ó, tem dois caras subindo, eu tô sozinho Eu não vou matar, eu vou deixar a Lizinha indo embora, véi Eu, Ejof Empire já joguei Joguei aquele do PC antigão A questão desse jogo aqui, Legolas Se você jogar do jeito que eu tô jogando aqui Isso não pode ser muito Rambo, tá ligado Ou você mata os... Ou você mata os cara de boa Ou, se tem muita gente, você fugir até achar um campo mais bem localizado pra matar, entendeu Ó, o cara voltou lá ó É, é paciência né, é paciência Não passa É muito inimigo Se não jogar na paciência, não passa as fases não Esse que eu tô jogando aqui Olha lá a sombra do personagem ó, que massa Tipo, você querer sair matando todo mundo, tá ligado Gil? Não dá Até dá, mas tem que ser um número não muito alto de inimigo né Tá acabando a corrida aí Gil? Eu já consegui roubar um helicóptero Aí se tiver acabando aí eu desço e espero você Nossa, o passarinho passou do lado aqui também Tem um lugar pra descer aqui ó, aí eu espero você O Negos comprando cabinho, velho O Negos comprando cabinho, velho O Negos comprando cabinho, velho Comprou ônibus na Amazon? Comprou ônibus na Amazon? No Amazon? É na pilha ainda? Ah, o meu par aqui ó, eu tô jogando desde quinta-feira Que eu joguei sozinho quinta, sexta Ontem joguei também E tô jogando hoje A pilha, o parzinho que eu comprei É, você joga bem mais do que eu Não, a pilha dura umas quinze horas seguida com o par e sem par é umas trinta horas, velho Ah, só onde eu não compro mais, cara Eu comprei uma, não durou dois anos Não, eu digo, durou de vida útil dela, não deu dois anos Dois anos já tava indo pro pau Hum, na minha não durou dois anos E tipo assim, pilha barata que eu comprava, tá ligado? Que agora eu comprei uma de marca, né? Mas eu comprava barato, durava cinco anos, velho Ô, Duracell é bom, pô Mas eu tô Duracell não aguento umas quinze horas de party, não? Então Então Aqui, comprar cabinho Hum, entendi Hum, entendi Uhum Entendi Entendi Aqui, senhor Legolas Pegou? Três, ó Três, naquele do Bez lá Três estrelas Três estrelas Ah, falando nisso Falando nisso Falando em Titã Ele foi fazer o reset lá, né? Da IA Se liga 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 Cheguei, Gil Tô esperando você aqui Com o helicóptero pronto Barato Esse tá barato É Quanto que você falou? Isso aí eu acho errado Devia ser coisa barata 50 dólares Tinha que ser uns 300 conto no máximo É de 20 a 50 dólares Não, eles criam dentro do parâmetro Do programa deles Que é cores, mistura de cores Lá tem um outro programa também Que por exemplo Você paga tipo Um consórcio De console novo É como se você estivesse pagando No Game Pass É 50 dólares por mês E você pega um Series X Tá ligado? Com Game Pass Ultimate e tudo Durante dois anos Aí depois de dois anos O console é seu Daí vale a pena, né? É claro Porque é o valor praticamente quase do Game Pass Então eles estão querendo trazer pra cá Então eles estão querendo trazer pra cá Esse programa aí Por exemplo Por exemplo A gente paga 45, né? No Game Pass Ultimate, né? Então a gente ia pagar mais ou menos uns 75 reais Durante dois anos E o videogame era nosso no final disso E o Game Pass E o Game Pass é Ultimate Ah, e também não pesa, né? No bolso E outro oficial, né? Notinha fiscal Tudo bonitinho Garantia Não tem como não aceitar, né? Legos Mas mesmo assim ainda valeria a pena Assim, na minha opinião Eu acho que valeria a pena É porque a gente tem que pensar Que são dois anos Dois anos são quantos meses? 48 meses, né? É, ia ser muito mais que 100 reais Não, 24 Ia ser bem mais que 100 reais Ia ser uns 300 aqui Talvez é por isso que não veio ainda, entendeu? Talvez é por isso que não veio ainda Não é viável Tipo, eles fazem estudos E os estudos aprovam que não é viável É, a gente tava viajando em 100 reais e 75 É bem mais caro Aqui pra nós Pra eles é 55 ou 60 dólares Não sei Pra gente é 300, 400 conto Não, daí a gente fica pesado, né? Se eles conseguissem aumentar o programa pra 4 anos O cara ficaria a geração toda pagando Aí daria pra pensar, né? Não, mas se fosse que nem 48 meses Que nem o Gil falou, né? 4 anos Aí, aí daria, né? Dividir-se em 4 anos Esse programa aqui Pra nós, em vez de ser 2 Você entrou aí, Gil? Ui, eu tava te esperando aqui, velho Tem um tempão te esperando aqui com o helicóptero Olha o cara, velho Fiquei esperando à toa Oh As gambiarras Eita, o nichinho Gosto de uma gambiarras, hein? Ok Vamos lá. Onde foi que eu pusei aquela hora que eu brisa na frente daqui? Onde foi que ele foi? Filósofo Ah, já vi Ah Eu, a última vez que eu Que eu levei meu Xbox Pra revisão faz uns dois anos Já Aí ele deu um pau lá e eu soprei jogando Cai Não, eu soprei não, fiquei mexendo no Na cruzinha aqui Jogando e mexendo na cruzinha, sabe Na zoeira E o controle arrumou sozinho Ele tava com drift Ele arrumou sozinho Cagado O 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 RB Caíram? O Legolas caiu? Todo mundo caiu? Ah, agora eu escutei Tava cortando tua voz Aham Uhum 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 360 direto ou no computador? Uhum Uhum 360? Uhum 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 Pegar os cara por trás Os cara tão todos achando que eu tô Eu... Não, é que eles... Um drone me dedurou a posição lá pela frente, eu dei a volta do helicóptero Estão achando que eles estão achando que eu tô lá e eu tô vindo por trás Uhum Uhum Não foi o drone Não foi eu não Não foi eu não Não foi eu não Conquer Red alerta era legal também Era red alerta né Que era no estilo também, só que era tipo de guerra Uhum Uhum Ali o cara ali ó Vai morrer palhaço Snap Tá morto Ali tem outro ó Calibre pesas Calibre pesado é esse Ah é um...bringado Quanto? Ah é o... A nossa Esse aí o... Esse aí o... Esse aí o Jio acho que jogou né Jio Devil 2 né Origin of Paris 2 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu vou deixar baixado também Que daí eu vou fazer live Porque pela nuvem não dá pra fazer live Eu topo jogar Eu gostei, sei lá, eu gostei do jogo, velho Ah, eu não vou falar Mais nada, os caras estão pegando Estão ficando puto comigo Ah, droga, esqueci de pôr o silenciador Merda Merda, o que eu fui fazer, velho Eu tô escutando o barulho do drone Aquele filho da puta Ei, ei, alerta, temos companhia Olha o drone Nossa, cadê esse filho da puta? Olha que viado Ah, filho da puta Ah, eu esqueci de pôr o silenciador O silenciador, caralho Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Como é que é? Falo de novo... Ah, mas isso aí... Isso aí tem aqui também A C4 Falou, Adil Falou Falou Bom descanso Mas não é campanha esse, é um mod separado Esse The Break aí Aham É Horda, é como se fosse o modo Horda Quanto tempo mais ou menos pra fechar ele Ah, velho Ah, velho, eu não vou chamar o Brizar pra jogar jogo nenhum mais C4 Comigo Não tem paciência, velho Eu gosto de jogar na paciência Qualquer coisinha eu tô dando rage Agora eu vou dar rage também Nem chamo Pra não dar rage eu nem chamo mais Vou jogar sozinho E se chamar eu não jogo também Qualquer coisinha eu tô dando rage Qualquer coisinha eu tô dando rage Ah, mas chega e fala, não vou mais jogar, acabou Melhor do que ficar falando Não, vamos jogar então Daí entre meia hora depois que tá dando rage Eu se não quero jogar eu já falo, não vou jogar, acabou Eu não tenho essa não, velho Eu fico de boa, tá ligado? Os caras levam muito a sério Eu não tenho essa não, velho Olha que nem aqui, ó E aí E aí E aí Olha que nem aqui ó Eu já morri três vezes Nessa parte da antena aqui O que acontece Qualquer rim que você faz Já era Porque é muito inimigo Legolas Você tem que fazer Bagulho Bem Pode até ser visto Mas é sistematizado, entendeu? Agora eu já descobri um cantinho que dá pra vir por trás Pegam um... Sabe qual foi meu erro na morte anterior? Esqueci de pôr silenciador na sniper Aí alertou os caras Que nem o stage of decay lá Eu vou jogar com você, mas eu vou jogar de boa, velho Morreu, morreu, pô Ai, carai, gastei bala à toa Ai, carai, gastei bala à toa Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui agora Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer aqui agora Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer aqui agora Ali tem um cara, ó Todo mundo morreu, filho da puta E aí E aí E aí E aí Sniper, te adoro, te adoro Sniper, tem aquele Sniper lá Cara, esses caras derrotaram, gosto O drone, o drone viu meu drone Nossa, o jogo também tem uma inteligência artificial louca, véi O drone dos caras viu meu drone O Ubisoft é foda pra fazer jogo, véi, na moral Saúde Saúde O negócio é ficar moitado aqui até Até passar Infernax, ah, eu já ouvi falar disso aí, dizem que é bom Metrovânia, né Nossa, véi, o drone dos caras localizou meu drone, os caras ficaram loucos Ninguém aqui não, era só um drone Tem uma luz aqui Tem uma luz que dá bem na escada aqui, véi Escurecendo, vai ficar um breu esse negócio Escurecendo vai ficar um breu esse negócio Pô, eles vão ficar com atenção até quando, tem mais ninguém que não Qual que você tá jogando agora? Qual que você tá jogando agora? Uhum Uhum Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente, cara E aí, gente, hora da rua. Sem contato pessoal, eles vão matar a gente. Tá na hora. Perdemos homens. Eliminem a ameaça, caralho. A gente pega quem? E aí, gente, eu fui derrotado aqui que nem uma puta. Ah, não, véi. Só vou dormir agora quando eu, pelo menos, pegar a informação nessa antena aqui, véi. Agora virou... Honra. Jesus Christ. Jesus Christ, que escuridão do caralho. Jesus Christ, que escuridão do caralho. Caralho, não deu tempo pra mim me abaixar e tá vindo um avião. Ó, bichão lá. No jogo? Você tá jogando de mouse hoje? Tá jogando de mouse hoje? Cadê o helicóptero, véi? Ah, tô vendo lá. E aí, cara, dois caras. Vou pegar esse aqui primeiro. Tem mais um. Tem mais um ali, porra. Tem mais um ali, porra. Mute is the same. Mais três segundos, aí ele passa Nada a recortar Aqui também, nada a recortar Não tem porra nenhuma aqui, caramba, não dá pra ver nada Tá muito escuro Eu vou acabar dormindo Vou acabar dormindo o que vai acontecer Alguma coisa aqui Esse ataque é uma eternidade, não vai aparecer nada Eu podia te falar que não tem nada aqui Tô gostando disso Só eu tô me mexendo aqui Aqui tá ok, vocês não vão atacar agora Nada a recortar Não, pera Mais recortar Eu duvido você calar a boca Tudo parado aqui Entendido Tomara que os golpes não estragam Não enxergo porra nenhuma Só um puro assustador É, nada aqui também Acorda aí quando a ação começar A pilha A pilha de quinta Só acabou hoje De quinta até hoje Jogando com cal e tudo Agora eu coloquei a pilha velha Ela não aguenta tanto tempo Vou ter que abandonar por causa de pilha É a pilha ainda Vou ter que comprar outro par Um par só não dá não Agora que eu tô fazendo bastante Fazendo bastante cal com vocês Não dá não Ah, mas durou bastante né De quinta-feira até agora A pilha ainda Jesus Cristo Que jogo bonito De noite parece ficar mais bonito Que de dia ainda Nossa, o jogo quer me fuder mesmo Ah não Ainda bem Achei que o helicóptero ia me ver Ô Legos Parece que de noite você não vê nada É um breu É bonito Tá ligado É um breu bonito Não sei É muito massa Você não vê nada mesmo Não é zoeira não Nem com infravermelha Com a Nem com a visão Visão noturna Não consigo ver direito É, tem gráfico Não pode falar nada Desse jogo não A luz do helicóptero Só pega as árvores de pertinho É assim Não pode falar nada Certo Ah, agora que eu vi ali ó, as antenas são bem iluminadas. É lá atrás daquela lá. Ali é um bom lugar que dá pra pegar os snipers. Aqui ó, aqui já dá pra ligar a luz pra ver onde eu vou pousar agora. Aqui tinha um lugarzinho pra pousar, cadê? Acho que os cara viram de helicóptero. Esse jogo aí, ele tá no Game Pass. Acho que eu achei um localzinho que dá pra pousar. Acho que é aqui. Aqui mesmo. Aqui. 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 Ih, rapaz, esse lugarzinho que eu posei aqui é uma bosta. Vai, 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 vai. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Sobe, sobe, sobe. Puta, velho. Esse lugarzinho que eu posei não tem saída. Será que é tão ruim assim? O que é isso aqui? Oxi, o jogo já me deu. Era só localizar a antena. Não. Oxi, que porra é essa, velho? Ah, não, tá certo. É ali mesmo. É que aqui é um péssimo lugar pra posar. Vou ter que escolher o outro. Peraí, vamos ver por aqui. Ah, aqui dá, aqui dá. Aqui vai dar, aqui vai dar. Aqui vai dar, aqui vai dar. Pelo menos pra pegar o sniper. Ah, aqui dá. Aqui vai dar. Ah lá, caralho. Merda. Merda. Vou morrer de novo. Puta que pariu. Onde que eu fui me meter, velho? Acho que eu vou morrer de novo, velho. Fudeu, tô bem no caminho dos caras. Ah, não, velho. É. Eu sei. Ai, caralho. O cara vai pisar em cima de mim. Caralho, o cara passou e não me viu, velho. Cara, aí eu coloquei silenciador e eu tirei. Tirei. Esses dois aqui eu vou matar. Contato o que, rapaz? Contato bosta. Ali, ó. Ele ali viu. Contato bosta. Contato bosta. Tchau, tchau. 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 Eu acho que eu vou ter que encerrar a live, cara, porque eu coloquei a bateria pirata, ela fica dando bug, fica desconectando o parixaf... . 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 Vou colocar um silenciador e pegar aquele Sniper lá em cima, ó. Dá a cara aí, bichão. É da antena ainda? Tá em português? Da para a dama. Nada disposto a escura. Ostra velho, o que a bateria pirata dá pro pau a pare? Tá dando pau a pare, tá ligado? Eu vou ter que encerrar mesmo, velho. Uma pena que eu queria pegar essa informação dessa bosta de torre aqui. Quero pegar o cara que tá ali, ó. Porra que tá tendo... Nossa, agora tá tudo zoado, velho. Entrou uma bosta de mato no meio do caminho. Mas os caras não dão nenhum intervalo pra gente também, velho. Você viu isso? É, também não. Porque tá tendo de cura aqui. É, nada aqui também. Acorda aí, pular, pra começar. Não, não porra nenhuma. O filho da puta tá ali, velho. Por que ele não aparece pra mim? Vem, sniper, filho da puta. Opa, opa. Nossa, tá vindo uma nuvem de chuva ali agora no jogo, velho. Tô achando que vai chover feio. Opa, isso aqui é Snire? Isso aqui é ele, será? Não, não. Não, não. Não, não coloquei... Opa. Ah, velho, dá... Ah, ali, ele ali, porra. Tchau. Filha da puta. Vai ser um por um. Vou matar todos, velho. Aquele lá também vai pro pau. Ah, eu blindado esse aqui? Não. Tchau. Mais um por pau. Deixa eu ver se ali em cima tem alguém. Ali tá limpo. Falta só a retaguarda agora. É, velho. O tempo vai fechar pra chuva aqui no jogo mesmo. Tem mais um, mais um, mais um. Mais um pato. Pega ele. Tá localizando o corpo. Já era. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Vem, 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 vem. Filha da puta. Fugiu. Fica parado. Ah, são drones aquilo ali. Tá. Olha lá, o cara colocou a cabecinha lá. Vou matar ele. Caralho, velho. Nossa. Um. Dois. Três. Meu Deus do céu. Fudeu. Quatro caras, velho. Fudeu. Ah, caralho. Por que o jogo tá fazendo isso comigo, velho? Passa direto, filho da puta. Aparece, filho da puta. Aparece, filho da puta. Filha da puta é você. Caralho. Caralho. Atira, atira. Atira, atoto. Inimito, meu campo de vírus. Tropeado. Deixar, saia. Inimito, segurou. Toma essa! Toma essa! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Caralho, os caras me acharam e me jogaram ribanceira abaixo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. 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 Vai vai que dá boa! Opa! Terra! Quando tem terra dá pra andar! Pra carro! Até que não desceu tanto não! Não, aqui não sobe! Esse... Dê, não sei o que... Demoníacos? Ah, Infernax! Tô vendo luz aqui, véi! Onde tem luz... Tem civilização! Tem a luz da lua! Tem luz bosta! Tem a luz da lua! Vai, cara! Você consegue! Vai, 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 vai! Você consegue aí! Dá pra subir! Isso! Isso! Tô conseguindo! Porra! Porra, caralho! Aí! Meu helicóptero! Boa! Cheguei no ponto onde eu tava! Tô! Só continuar agora! Cara, não vou nem dormir hoje! Eu vou ter que passar essa fase! Essa fase! Essa fase eu tenho que passar, véi! É honra! Agora é honra! Nossa, olha lá! No horizonte! A chuva foi embora! Dia amanhecendo de novo e eu tô aqui ainda! Espera! Espera um pouco! Que porra é essa de antena ali na frente? Aqui tem um sniper nessa porra aqui! Será que é onde que eu matei? Onde que eu matei aqui? É Bii!!! É ali, ó... É aqui que eu tava matando os caras! Bom, eu fiz uma boa limpa Eu acho que eu matei uns quatro Aí na tua casa? Aqui também tá chovendo Só que aos pouquinhos Os caras vieram pra essa trilha Agora que eu tô entendendo Ali naquela torre Ali costuma ter um sniper Ô porra, o que que eu tô fazendo? 30 graus de noite? Caralho, hein? Tem sniper aqui não, porra Só tem à toa É calor, hein, véi Sabe quantos graus tá aqui? 15 Agora, nesse momento Bom, aquele cara lá já morreu E aqui eles têm visão Então, aí não tem frio não, né? Que nem 15 graus que tá fazendo aqui Aí não tem frio não, né? Eu vou lá naquela torre Cara, é verão um ano inteiro aí, né? É verão um ano inteiro E aqui tá fazendo 15 graus agora, véi Calor da porra Ó, frio da porra, né? 24 graus aqui é fresquinho Pra você é frio, né? É por que que não quer subir, cês... Tá tudo parado Tá tudo parado Porra, tá com o nosso Todo mundo Tá tendo um peixão E todo o raque Nada porra, vamos sentir uma fazenda que eu trabalho Ah, tá aqui também Tava porra, tá Tava porra Tava porra Tava porra Tava porra Tava porra Tá impossível jogar velho, toda hora acabando a bateria aqui, vou ter que encerrar mesmo, que bosta, deixa eu ver como é que tá. Ele mostra pra mim que tá na metade, mas fica dando pau na bosta da party. Não entendi porque que não deu pra subir essa escada velho, vou tentar subir mais uma vez. Tá proibido de subir aqui, tá bugado essa bosta de jogo, agora subiu. Tem como destruir essas luzes aqui? E aí, agora tá uma escuridão aqui, agora tá massa. Agora os caras não vão me ver e eu posso fazer sniper. Deixa eu matar mais algumas luzes. Aquela ali vai pro pau. Deixa tudo escuro essa bosta aqui. Onde tá vindo aquela? Não dá perda aqui não. Aqui não tem luz, eles não vão me achar aqui não. Já derrubei um drone. Quem vier pra cá vai morrer. Lembro que cada torre dessa aí tem um sniper cara, eu só matei um. Será que eu busco aquele outro lado de cima daqui? Ixi, já me acharam. Me acharam, me acharam, fodeu, fodeu. O que que eu vou fazer? Vou pular aqui e cair lá na grama. Impactantes. Vem seus putos, vem que eu vou matar um por um. Vem seus putos que eu vou matar um por um. Tchau. 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 E aí E aí E aí Olha, você tá me ouvindo? Ele tá chovendo também, cara Só que eu não caí não, é... É que como eu tô usando a bateria pirata, fica dando bug na party. Bem... Eu vou pegar a informação dessa bosta antes de dormir, velho. Eu sou do mal. Ah, tô vendo um cara lá em cima do telhado. Já era. Menos um. Tá vivo ainda? Deixa eu ver o drone. Fora de dia dá pra ver tudo. Não, aquele lá já era. Eu acho que eu não tô conseguindo fazer a limpa aqui, hein, Legolas. Eu acho que eu vou pegar essas informações sozinho, hein, Legolas. Eu sou foda, Legolas. Ver se tem alguém pra cá. Os caras tão tudo na moita, velho. Esse cara é medroso. Opa, opa, opa. Bosses. Meu Deus do céu, tá amanhecendo aqui no jogo. Que lindo, velho. Puta que pariu. Eu não sei se jogo, eu fico vendo esse amanhecer aqui. Tá tipo um amanhecer meio chuvoso, tá ligado? Fechando pra chuva. Pô, os caras são medrosos, velho. Vem que eles virem aqui pra cima de mim que eu vou pegar eles. Tem outro cara lá? Não. Vou dar uma avançadinha de leve. Nossa, só foi avançar e já veio tiro. Cadê o outro sniper? O outro sniper tá naquela outra torre lá. Deixa eu ver se eu busco ele daqui. Olha lá, busco. Tom, tom, tom. Todos os snipers mortos. Lobo solitário, velho. Sou foda, velho. Sou foda. Lobo solitário. O esquadrão me abandonou, velho. Tô sozinho aqui. Ixi, deu um trovãozão aqui agora. Ô, louco. Não no jogo. No vida real. Cadê os caras? Vamos dar uma investigada. Ali. Onde o cara tá, velho? Que filho da puta. Moicado. Mocado. E aqui tem outro. Agora que eu já matei os snipers, fica mais fácil. Já matei os drones. Vou pegar esse cara que tá mocado aqui. Nossa, tá chovendo bastante aqui agora, tá escutando? Aqui do lado tem um jardim de inverno. Tá escutando? Tem um tipo um telhado transparente, daí bate. Agora a chuva apertou aqui. Eita. Puta, velho. Acho que eu vou ter que desligar o videogame, velho. Chuva veio forte aqui. Vamos ver. Vamos ver, talvez não... Talvez não fique tão forte. Ah, tem clima dinâmico esse jogo aí também? Ah, legal. E com clima dinâmico. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, porra. O que que eu fui fazer me fudir? Os caras tão tudo mocado, velho. Filho da puta. Com clima dinâmico e tudo. Quem é que tá atirando em mim daqui? Ah, lá em cima. Um, dois carinha lá em cima. Eu vou buscar de sniper. Ah, acabou o meu estilo de sniper, velho. Bosta. Um, dois carinha lá em cima. Ah, olha que legal, Legolas. Eu fiquei tão ferido que eu não consegui usar sniper. Aí eu me curei e agora uso. Já era. Nossa, velho. Esse jogo é muito louco. Isso aqui eu não sabia não de ficar ferido e não poder usar sniper. Tá ligado, Legolas? Ele ficou tão ferido que ele não tava conseguindo usar sniper. Ali, ó. Que legal, velho. Não sabia disso aqui não. O próximo vai ser aquele lá. Esse é o próximo, cara. Ô, Legolas, eu só vou fechar uma janela ali. Só um minuto. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Morre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto